Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos reagir, assistir aqui a um vídeo de um presídio no Japão. Como é a rotina deste presídio, né? Eu não sei se todos são assim, mas acredito que a maioria aqui no Japão são dessa forma. Porque esse presídio é um presídio parceria público-privada. E eu vou estar mostrando pra vocês, inclusive, eu traduzi o título e traduzi as especificações do vídeo e vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem e matem essa curiosidade. Vem comigo! Bom, ó, como está aqui no título traduzido, tá? Através do Google Translator aqui. Café da manhã para 600 prisioneiros. Será que eles realmente comem cevada atrás das grades? Acredito que seja arroz, tá? Caramba, teve 6 milhões de views isso aqui. Aí tem aqui, né, ó, a introdução. Caramba, capítulos. Tem uns capítulos aqui. Caramba, que bem feitinho. O canal é específico de comida, tá? Japanese food. Então tem aqui a introdução. Aí tem aqui cozinha que prepara refeições para 600 pessoas por refeição. Disciplinadamente começa com exercícios de aquecimento. É tradução, né? Então tá meio estranho. Café da manhã, ó, sopa de miso. Takuan. Eu não sei o que é takuan. Furikake, que é tipo um temperinho, né? Que vai por cima do arroz ali. E o arroz? Quantidades precisas. É. É bem regrado, né? Arroz fica pronto às 4 da manhã. Caramba, acorda cedo lá, galera, hein? Arroz misturado com cevada. Não, cara, cevada é outra coisa, não é arroz não. O que é cevada, velho? É algum... Eu vou pesquisar. Sinceramente, cevada pra mim faz cerveja. Até as pequenas coisas são distribuídas igualmente. O café da manhã é transportado para cada edifício. Acordar... Vamos assistir o vídeo, né? Vamos ver o que acontece aqui. Ah, interessante. Tá com legenda em português. Me salvou, hein? Eu não preciso ficar traduzindo. Cara, é sistema militar, vocês viram no começo ali, né? Eu acho que tinha que ser assim no Brasil, cara. Ó, ó. Quem quiser seguir o canal do mano aí, ó. Vinte pra cinco da manhã. E quem tá na cozinha são os presos, tá? Tem os monitores aí, né? Os policiais penais. Fiquei em Hyogo. Pra dar tempo, começa bem cedo, né? Até a tradução, hein? Isso sim, reabilita, hein? Ah, tai-sou. Começa fazendo um tai-souzinho, um exercício. Mano, quase caiu. Arrumar o uniforme, ó aí, ó. Disciplina, meu parça. Ó, até na forma de andar, aí sim, hein? Tem estrangeiro no meio aí, hein? Ah, selva aquilo ali. E a tal da cevada? Eu vou pesquisar ainda, tá? Pra matar a nossa dúvida. E tem, certeza tem gente que tem dúvida como eu, né? Cevada sempre eu faço conexão, relação com o cerveja. Mas como que se come cevada? Eu nunca vi, cara. Deve ser parecido com trigo, né? É a selva mesmo. Tamanho da panela, velho. Ah, é miso... Misoshiro. O ixi, ó. O soshiro é gostoso, hein, mano? Caldinho. Sopinha. Isso aí, o que que é? Não vi, não. Eu acho que é takenoko. Eu acho que é bambu. Broto de bambu. Eu acho. Termômetro. Mano fazendo propaganda aí, ó. O carnal dele. Caralho, eu acho que é broto de bambu mesmo. É gostoso, hein, velho. Eu gosto. É a quantidade. É a quantidade. É a quantidade. É a quantidade. Ah, é arroz com cevada mesmo, ó. Deve ser aquele outro grão ali. É, mano. Interessante. O grão amarelinho ali. Deve ser cevada, ó. Deixa eu ver como é que fica depois de pronto. Interessante. Eu vou procurar se tem pra vender. Deve ter. E vou fazer em casa, cara. Aí eu mostro pra vocês lá no Instagram. Como é que fica o sabor. Como é que fica a textura. É que aí tá maçaropa, né. Que é o gohanzão mesmo japonês. Que é sem tempero nenhum, cara. É arroz e água. Não vai sal. Não vai... Não vai óleo. E o fato de não ir óleo. Já deixa ele pegajoso desse jeito, né. E outra coisa também. O arroz japonês é diferente, né. Vocês já comeram aí no Brasil. Vende no Brasil, né. Ele não é o agulhinha, né. Então ele não fica soltinho mesmo. Ele fica... Essa maçaroca aí. Porque come com um hashi, né. Facilita. Cara, é pesado. Mano, é muito meticuloso, sabe. É muito sistemático, né. Aqui no Japão é tudo sistemático. Japonês é muito sistemático, cara. E é o certo, né, cara. Principalmente numa penitenciária. Tem que ser tudo regrado mesmo, né, cara. Disciplinado. Não sei se vocês sabiam, mas o... Olha lá, cara. Olha lá, cara. É um marco de gênero. É um marco de gênero! Todo dia, pensa, todo dia, mano Aquilo ali, se eu não me engano É... Gengibre Chogá, chogá temperado Curtido Gostoso, hein? Então, eu não sei se vocês sabem Mas o sistema de polícia Comunitária Do Brasil Foi copiado do Japão Só que, infelizmente, no Brasil Talvez não seja Tão... Não tenha dado tão certo Como é aqui no Japão, né? A polícia comunitária Como é que chama aí no Brasil, cara? Aqui chama Coban Que são polícias de bairro São... Não chega a ser delegacia Mas é Uma mini... É uma mini delegacia Mas não tem um delegado ali e tal Só fica uma viatura e dois policiais Muita coisa o Brasil deveria copiar do Japão Cuidado Não, povo Pensa, cara Você ser... Cerceado Privado da sua liberdade, mano Vivendo um cubículo Tendo que cumprir essas regras ali, né? Não quis cumprir na liberdade Tem que cumprir De forma obrigatória agora Por quê, né, cara? Que o ser humano... Não sei se tem algum seguidor aí que já puxou... Já puxou cadeia Mas deve ser embaçado, hein, cara? Eu já tive amigos brasileiros Inclusive amigo de infância Que puxou cadeia aqui no Japão Meu ex-cunhado, cara Ele puxou cadeia aqui no Japão Por tráfico de droga, né? Ele era traficante aqui no Japão E depois ele cumpriu pena aqui Foi deportado Foi embora deportado Chegou no Brasil, cara Ao invés de endireitar a vida Se envolveu com... Aquela facção mais conhecida de São Paulo E começou Traficar no Brasil também Aí foi preso Ficou um tempão no presídio lá de Tremembé Depois que ele saiu da cadeia Ele ainda filiado ao... A facção lá Passaram ele Mataram ele com... Trinta... Acho que trinta e dois anos de idade, mano Tio do meu filho, né? Do meu ex-cunhado Compensa não, mano O negócio é viver certinho Come dentro da cela, velho Só sai pra buscar a marmita Depois banha Tio do meu ex-cunhado Feito O que é isso? . 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 Que legal, cara. Além deles trabalharem, eles têm aulas, né? Estudam, cara. Se profissionalizam na prisão. Muito bom, né, velho? Bom, ó. Tem mais 12 minutos esse vídeo, certo? Então vamos fazer um combinado aqui. Bom, como vocês viram, ainda 13 minutos de vídeo, quase 14. Esse vídeo já pegou quase, sei lá, uns 15, 20 minutos. Se vocês quiserem, deixa seu comentário aí. Eu reajo a mais um, mais esse próximo vídeo que tá mostrando, no caso, não a comida, a cozinha, mas o que eles fazem mesmo, profissionalmente ali. Tanto trabalhando quanto se profissionalizando, aprendendo uma profissão dentro da cadeia. Deixa seu comentário, deixa seu like. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Realmente, deixa sua opinião pra eu trazer um próximo, de repente. Tem pra ir reagir ainda de câmeras de carros no trânsito, né? Acidentes no Japão. Policiais, câmeras de carros de polícia aqui no Japão. Então deixa também sua opinião. Que tipo de vídeo você quer assistir? Beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo no coração. Aqui é você no Japão. Tchau!